Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Muita paz de Deus no seu coração, muita harmonia. É isso que a Palavra de Deus traz a todos nós. Vamos viver a Palavra de Deus com toda a graça que ela comunica ao nosso coração. Nos colocamos, Senhor, na Tua presença, pedindo a Tua paz. Pedindo o Teu amor, pedindo a Tua luz, pedindo a Tua direção. Venha guardar nosso coração, Senhor. Venha guardar nosso coração para que possamos viver a Tua Palavra com todo o amor da nossa vida. Dá-nos Tua bênção, Senhor. Dá-nos Tua proteção para que a Tua Palavra, Senhor, nos ensine a viver com muita humildade, sobriedade, a cada dia da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amados irmãos e amadas irmãs. Eu quero que a paz que irradia do coração de Deus esteja aí também no seu coração, trazendo muita luz, muita harmonia ao seu coração. Hoje, nós vamos estudar e meditar, talvez, o livro mais curto da Bíblia. A carta de Paulo a Filemon é, na verdade, um bilhete. Ele é apenas um capítulo. São 25 versículos que compõem, então, esse bilhete, essa carta, essa exortação, que é uma verdadeira joia, um verdadeiro tesouro do coração de Paulo. Ele provavelmente estava na prisão de Éfeso, quando dirigiu e escreveu essa carta a Filemon. É importante lembrar que Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, como vamos ver aqui na leitura, que fugiu para junto de Paulo. Interessante. E lá na prisão, Paulo o batizou e o gerou na fé. E agora, ele está escrevendo uma carta de recomendação a Filemon para que receba Onésimo de volta, sem castigá-lo, sem matá-lo. Como era o que permitia o costume escravista da época, mas que o receba agora como um irmão em Cristo. Interessante, porque traz um tema que, às vezes, é recorrente na palavra de Deus, a questão da escravidão. Não é que Deus tolera a escravidão, pelo contrário. Uma das primeiras sociedades escravocratas da humanidade foi a sociedade egípcia. E o povo de Deus foi escravo no Egito e Deus agiu para libertar o seu povo da escravidão. A pedagogia de Deus é nos libertar de toda e qualquer escravidão. Então, claro que as leis ainda da época, as tradições ainda permitiam, como até poucos séculos ainda recentes, algumas sociedades permitiam a escravidão. Mas é por isso que Paulo está tentando, então, trazer um espírito de harmonia diante de uma situação complexa na história da humanidade. Então, e Paulo começa bem assim essa carta a Filemon. Eu dou continuamente graças a meu Deus, lembrando-me de Ti em minhas orações. Porque eu ouço falar do Teu amor, da Sua fé, que tens no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos. Que a comunhão da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há entre nós por Cristo. De fato, eu tive grande alegria e consolação por causa do Teu amor. Porque por Ti, irmão, foi reconfortado o coração dos santos. Veja, o desejo de Paulo é que a comunhão da fé seja cada vez mais vivida com eficácia no conhecimento do bem e no crescimento na comunhão em Cristo Jesus. Essa é a primeira exortação que Paulo faz a Filemon. Mas vamos lá. O núcleo ou o miolo dessa carta, desse bilhete, vem agora a partir do versículo 8. Por isso, embora em Cristo eu tenha grande liberdade para te ordenar o que deves fazer, de contas, Paulo é superior ao nésimo, Paulo é o superior daquela comunidade. E aqui é uma superioridade, sobretudo, evangélica. Paulo, enquanto aquele que o formou na fé. Mas eu prefiro apelar o Teu amor. Em vez de... E aqui é bonito isso, eu vou até marcar. Eu prefiro apelar o Teu amor. Às vezes a gente quer pedir, quer ordenar alguma coisa, e já apela direto para autoridades. Não, a primeira autoridade, ela provém do amor. Então, no amor é que nós primeiro temos que fazer a coisa acontecer. Não que na autoridade, do apelo, não tenha o amor. Mas o amor que vem da ternura. O amor que vem realmente de uma relação amorosa, fraterna, que não pode ser perdida de forma alguma. Eu, Paulo, na condição de idoso, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor de meu filho Onésimo, a quem gerei na prisão. Que beleza, né? Que rico isso. Eu faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que foi gerado na prisão. Outra hora, ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é o meu próprio coração. Vou marcar isso aqui, uma mensagem sublime. Eu gosto muito de ressaltar que Paulo, com todo o seu temperamento colérico, e os coléricos são mais razão do que emoção, são muito mais cabeça do que coração, muitas vezes não são movidos pelos afetos, mas somente pela razão. Paulo não, ele foi tão conquistado afetivamente por Cristo Jesus, que se tornou um homem afetuoso. Não perdeu, claro, aquele seu jeito mais firme, não perdeu a firmeza da fé, pelo contrário, muito zeloso na prática da fé, mas todo o zelo revestido de uma ternura. Nas entranhas de Paulo está toda uma ternura evangélica, está todo um afeto evangélico. E esse afeto, ele demonstra na forma de falar, de escrever, de dizer, de exortar. Ele está dizendo que esse escravo, que ele gerou na prisão, é como se fosse o seu próprio coração. Ou seja, se você está recebendo ele, você está recebendo o meu coração. Que beleza! A forma amorosa, fraterna com que Paulo olha. Gostaria de retê-lo junto a mim, para que em teu lugar ele me servisse, enquanto carrego essas correntes por causa do Evangelho. Beleza, Paulo está ali na prisão. Mas eu não quis fazer, porém, não quis, porém, fazer nada sem o teu acordo, para que o teu benefício não pareça forçado e sim espontâneo. Talvez Onésimo tenha se afastado de ti por algum tempo, precisamente para que o recebas de volta para sempre. Agora, não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, especialmente por mim, e muito mais por ti, tanto na carne como no Senhor. Veja que beleza! Paulo está considerando Onésimo como um irmão de sangue, e agora um irmão do Senhor. Se, pois, me tens como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Recebendo ele, você está recebendo a mim. E se ele te deu algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo está sendo aqui mais do que o bom samaritano, Paulo está sendo o verdadeiro cristão, porque Filemo podia estar com raiva, porque era um escravo, que não lhe obedeceu, que de alguma forma lhe se rebelou, mas Paulo mandou ele de volta, para ele ser recebido agora como irmão, como se Filemo estivesse recebendo a ele mesmo. Então, o reconfortar em Cristo, essa ordem que Paulo dá aqui a Filemo, é isso. Que receba o seu irmão, que era seu escravo, agora não como escravo, mas como irmão. E receba como se fosse o próprio Paulo. Não considere ele inferior, não considere ele a partir da mágoa que você tem, não. Zera essa dívida. E se ele tiver alguma dívida financeira, não pare nela não, pode deixar que eu pago. Mas que nada disso apague o amor fraterno. Que beleza, né? Escrevo-te contando com a tua obediência, e sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, pois espero que, graças às vossas orações, vos serei restituído. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te saúda. Igualmente Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus colaboradores, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Aqui vai uma menção que os dois evangelistas, Marcos e Lucas, são evangelistas da Escola Paulina. Coisa boa. Muito bem, que graça é a palavra de Deus. Deixa eu chamar aqui para nos ajudar a enriquecer, nessa carta maravilhosa, de Paula Filemo, nosso querido padre Antônio Xavier. Estamos diante de uma carta de São Paulo, é uma carta mesmo, porque respeita o estilo de carta, mas quase parece um bilhete, por ser muito pequena. Essa carta muito interessante, que Paulo destina então a Filemon, que é um amigo seu, ali provavelmente da cidade de Colossas, e enviando junto com ele, esse seu servo que havia fugido, chamado Onésimo. É muito interessante o conteúdo dessa carta, porque se trata de um escravo e do seu senhor. Nós não temos no Novo Testamento, nenhuma frase explícita contra a escravidão, mesmo aquela escravidão do tempo de Jesus. São Paulo a ressignifica, dizendo o seguinte, se não tem nada que possa ser feito, mesmo sendo escravo, não deixe de fazer o bem. E aqui, Onésimo, que chega até Paulo, aparentemente foi muito maltratado pelo Filemon, que embora fosse um cristão, imagina, tratou o seu escravo tão mal, ao ponto de ele ter fugido e ter ido até Paulo. E Paulo, então, o catequizou, Paulo o preparou e depois o devolveu para a vida. O mandou de volta. Agora não deve ser um homem fugitivo, mas deve voltar para lá. E quando volta, Paulo faz questão de, então, dizer a Filemon, que Filemon deve recebê-lo como se recebesse o próprio Paulo. E se houve prejuízo, ou seja, se as alegações que ele fez sobre Onésimo, que nós nem sabemos quais são, se isso aconteceu, então, que ele pagaria quando estivesse com ele. E aí, claro, joga uma brincadeirinha, fala, bem, se for esse negócio de pagar, não se esqueça que você me deve a vida, né? Porque a vida de Filemon, ou foi salva por Paulo, a sua vida física, ou Paulo está falando no sentido da vida. Isso na cidade de Colossos, onde Filemon realmente está, é uma cidade muito marcada, inclusive, por vários suicídios naquele tempo. Talvez o Evangelho tenha salvado a vida de Filemon. Mas o que está em jogo aqui é o que Paulo faz questão de dizer, olha, é possível reciclar as situações. Não é porque as pessoas cometem erros que elas são jogadas fora para sempre. É isso que é, assim que funciona a misericórdia. É possível reciclar as situações. É possível reajustar as coisas, desde que as pessoas queiram. E isso é importante, porque esse é o grande trabalho da graça de Deus. É claro que, no coração da gente, as coisas, às vezes, não se acomodam com muita facilidade. A gente fica com raiva, a gente fica ressentido, a gente fica magoado. Todo mundo passa por isso. Não na mesma intensidade, não no mesmo volume de vezes e tempo, mas, no fundo, todos vivem isso em algum momento de suas vidas. E, no final das contas, o que a gente precisa saber é que, mesmo sentindo coisas assim, não quer dizer que a realidade tenha ficado melhor ou pior. Ela simplesmente está sendo apresentada do jeito que a gente não sabia como era. E nós nos ajustamos a ela também, buscando, desse jeito, reciclar relacionamentos, reciclar pessoas, reciclar situações para trazer de volta para perto de nós. Agora, com grande responsabilidade, precisamos sempre ter um critério objetivo. Isso é possível quando a outra pessoa quer. Senão, a gente resolve o problema no nosso coração e fica esperando a oportunidade. Quando ela vier, caso venha, a gente age. Se não, deixa na mão de Deus e um dia, no céu, a gente vai entender melhor. Senhor, envolve o meu coração com todo o teu afeto, Senhor. Envolve o meu coração com todo o teu amor para que eu seja movido, Senhor, pela compaixão, para que eu seja envolvido pela misericórdia, mas para que eu seja envolvido sobretudo pelo amor evangélico. Esse mesmo amor que Paulo demonstrava para com seus irmãos, esse mesmo amor esteja também, Senhor, nas minhas veias e no meu coração, para que eu saiba amar, para que eu saiba cuidar, para que eu saiba realmente, Senhor, me voltar para cada irmão e olhar nele a tua face, a tua presença amorosa e misericordiosa. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a palavra de Deus que ilumina o nosso coração. Tudo que eu suprico ao coração de Jesus é que Deus continue abençoando você. Fique na paz e eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia, no meu dia a dia. A Bíblia, 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 A Bíblia,